DIVING BOARD CLOSER DIVING BOARD CLOSER E também tem como você abrir, pegar o pacote no meio ou fazer algum outro tipo de arremesso Aí vai de vocês e vai quanto tempo você quer botar pra treinar esse movimento Beleza? Então vamos partir pro tutorial E como que funciona? Basicamente a mecânica é de um lançamento de pacote O que você vai fazer é usar o seu dedo indicador Que na verdade vai ser o baralho Como apoio no meio do pacote Vai fazer pressão Só que em vez de você soltar Que como seria um lançamento de pacote normal O que você faria? Você tiraria o dedão pra ele voar Nesse caso você vai fazer o contrário Em vez de você tirar o dedão Você vai tirar os dedos de baixo Então basicamente você vai fazer como se fosse um Charlie Air Cut Você vai puxar um pouco o baralho pro meio Dessa maneira E vai apoiar só com o pacote Fazendo pressão dessa maneira Você vai usar esses dois dedos, o dedão e o dedo do meio Pra fazer pressão contra o baralho Ele vai ó Entortar um pouquinho Só que você não vai fazer muita pressão E o movimento ele é rápido Não tem como eu fazer Fazer um build up devagar E depois fazer rápido pra tentar o pacote voar Mas basicamente como que funciona Você vai pegar ó Mais ou menos um pacote fino de cima do baralho Vou dizer pra vocês que Seis Entre sete e quatro cartas Sete e quatro cartas É mais ou menos o tamanho ideal Pra você usar um pacote pra lançamento Porque assim tem menos perigo dele sair voando E as cartas se espalharem no ar Então o que você vai fazer? Levantou Pra você selecionar quantas cartas é mais ou menos prática Esse aqui eu peguei um pouquinho mais Mas não tem problema Também dá pra fazer Só lembrando que com mais cartas Fica um pouco menos Um pouco menos consistente Mas também dá pra fazer Então o que você vai fazer? Você vai subir um pouquinho Com o seu indicador Vai puxar um pouquinho E vai soltar esse de baixo Então basicamente é assim Presta atenção Selecionou Subiu Charlier cut Arremessou Entendeu? Não tem como eu fazer devagar o arremesso Então eu vou botar em câmera lenta Pra vocês verem mais ou menos Como funcionou a mecânica Então ó Puxou Soltou de baixo E ele vai voar Entendeu? Agora Como que você vai usar pra fazer seus combos Com esse movimento aqui O diving board closer Ele pode ser usado pra outros cortes também Pra você arremessar pra outra mão Entendeu? Se você quiser Você pode começar a inventar E usar como ponto Ou até como realmente um closer Se você tipo assim Fazer um corte Quiser fazer um corte Pum Puxou Pá 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 Só que em vez de você dar um closer normal Você pode Ser criativo Posicionou Fechou Basicamente assim Quão consistente você consegue fazer Pra que o pacote voe na direção que você precisa Então vamos supor Eu vou selecionar aqui o pacote Tirei Certo? Joguei E se eu jogar E o pacote subir Na distância que eu preciso Você pode realizar um TD Murphy Deck Flip Pra fazer outros combos Usando essa técnica Que é o diving board closer Como eu falei É muito rápido Muito simples E é um movimento super divertido De fazer visualmente E impressiona muito Quem está em volta Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos começar devagar Um tutorialzinho bem tranquilo Pra gente voltar com o canal Mas no próximo vídeo Eu vou tentar ensinar pra vocês Um corte chamado Star Destroyer Que foi um dos cortes que eu inventei Há muito tempo atrás Basicamente eu peguei De inspiração o corte do Ambrose Que era um display que ele fazia De uma maneira Como se fosse um eye cut Mas eu transformei Como se fosse numa nave Se não vai ver mais pra frente isso Muito tempo que eu não vejo Cortes que são montados Pra serem um display Apenas um display Geralmente o display acontece Junto com o corte É um conceito bem antigo Mas mesmo assim eu acho bem legal E eu queria pelo menos Imortalizar aqui no canal Esse corte com um tutorial Quem quiser aprender Pode aprender e tirar foto Que eu acho um display bem legal E de repente deixo como teaser aí Como que é o corte Então novamente Muito obrigado por assistir Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho